Em uma reunião na tarde desta quarta-feira, o Gabinete de Crise decidiu de forma imediata que todas as escolas estaduais deverão retornar às aulas 100% presenciais e de forma obrigatória. O pedido foi realizado pela Secretaria de Educação do Estado e por representantes da rede privada para o retorno obrigatório a todos os níveis de ensino.